A Fiedade salvou a Terra-média, mas podia ter salvo ainda mais. E aí, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra começar a ver esse vídeo, já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Ah, e é claro, você também pode se tornar um membro do TT, pra receber conteúdos exclusivos ou mandar um valeu demais. Tudo isso ajuda muito na relevância aqui do canal. Eu acho que é fácil concordar que várias forças operaram pra que fosse concluída a demanda do Anel. A história do Senhor dos Anéis, mesmo tendo grandes guerras, exércitos e heróis, ela é essencialmente uma história sobre os pequenos. Em que o destino de muitos é traçado nas ações mais simples. E se Bilbo não tivesse piedade com o Gollum, talvez Frodo nunca completasse sua demanda com o Anel. E o mais curioso é que todos os Hobbits portadores do Anel tiveram momentos de piedade quase tão significativos como do Bilbo. E a gente vai conhecer eles aqui agora. Eu acho que quando a gente fala de piedade, Bilbo sempre vem em mente. Quando acompanhamos a jornada dele em O Hobbit, nós vemos como ele sempre tentou evitar os conflitos diretos. Ele enrolou os Trolls, ele enrolou o Smaug. E Bilbo não é um personagem que, diante de um conflito, saca a espada e vai pra cima. Ele resolviu os problemas dele com inteligência. Ele negociou a Pedra Arkin pra evitar uma guerra. Ele negociou a liberdade dele com o Gollum, mas ele sacava a espada quando era necessário. Como ele fez com as aranhas em Treva Mata quando ele não tinha mais nenhuma outra escolha. Talvez o momento mais memorável de piedade na Terra-média seja quando ele poupa a vida de Gollum logo depois de conseguir o Anel na fuga dele. Bilbo quase parou de respirar e ficou ele próprio rígido. Estava desesperado. Precisava ir embora. Sair dessa escuridão horrível enquanto lhe sobrava alguma força. Precisava lutar. Precisava apunhalar aquela coisa imunda, apagar seus olhos. Matá-la. Gollum pretendia matá-lo. Não. Não era uma luta justa. Estava invisível agora. Gollum não tinha espada. Gollum ainda não tinha ameaçado matá-lo de fato, ou tentado matá-lo. E estava desgraçado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina. Uma piedade misturada com horror. Brotou no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias intermináveis e nunca registrados. Sem luz ou esperança de melhora. Pedra dura. Peixe frio. Tocaiando e sussurrando. Todos esses pensamentos passaram no clarão de um segundo. Ele tremeu. Então bem de repente, em um clarão, como que carregado de uma nova força e resolução, ele saltou. Bilbo, mesmo nessa situação de desespero, de sobrevivência, conseguiu se acalmar e ver com clareza. Ele teve empatia com Gollum. Imaginou tudo o que ele passou. Por um segundo, ele teve um lampejo de anos do que tinha sido a experiência de vida do Smigur. E teve piedade dele. Mais pra frente, a gente vai entender os impactos disso. Não só poupar a vida de Gollum permitiu que ele fosse o guia de Frodo e Sen e que eles conseguissem completar a jornada do Anel, mas foi por ter piedade no momento em que Bilbo adquire o Anel que ele sofreu tão poucos impactos diretos da tentação do Anel nele mesmo. Quando você se pergunta por que Bilbo não sofreu tanto como o Smigur ou o Frodo, mesmo ficando anos com o Anel, parte da resposta tá aí. Mas e o Frodo? O Frodo é um dos personagens mais interessantes em relação a isso. No filme, a gente vê isso lá em Moria, quando aparece o Gollum pela primeira vez. E no livro, lá no comecinho do capítulo A Sombra do Passado, em que eles ainda nem tinham saído do condado e Gandalf tava contando a história toda pro Frodo, em que ele diz esse trecho que ficou bem famoso. O que vou fazer? Que pena que Bilbo não apunhalou essa vil criatura quando teve a chance. Pena? Foi a pena que deteve sua mão. A pena e a compaixão de não golpear sem necessidade. E ele foi bem recompensado, Frodo. Tenho a certeza de que ele teve tão poucos danos devido ao mal e escapou por fim, porque começou sua posse do Anel desse modo, com pena. Lamento, disse Frodo, mas estou apavorado e não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não o viu, interrompeu Gandalf. Não, e não quero vê-lo, retrocou Frodo. Não consigo compreender você. Quer dizer que você e os elfos o deixaram continuar vivo, depois de todos esses feitos horríveis? Seja como for, agora ele é tão mau quanto um orque e apenas um inimigo. Ele merece a morte. Merece. Imagina o que mereça. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os mais sábios conseguem ver todos os fins. Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está atado a destino do anel. Meu coração me diz que ele ainda tem algum papel a desempenhar, pelo bem ou pelo mal, antes do fim. E quando este chegar, a pena de Bilbo poderá reger o destino de muitos. Não menos o seu. A gente vê que Frodo inicialmente não demonstra nenhuma piedade por esmigo, mas depois da separação da sociedade e quando eles finalmente se encontram lá no ermo, o Frodo tem uma decisão crítica para a história. Senna teria se dado mal se estivesse sozinho, mas Frodo ergueu-se de um pulo e sacou a ferroada da bainha, com a mão esquerda puxou a cabeça de Gollum para trás, segurando os cabelos finos e escorregadios, esticando o longo pescoço e forçando os olhos pálidos e peçunhentos a encararem o céu. Solte, Gollum! Disse ele. Esta é ferroada. Você já a viu antes certa vez. Solte, ou dessa vez vai senti-la. Eu lhe corto o pescoço. Gollum desabou e ficou frouxo como um barbante molhado. Senna levantou-se, passou os dedos no ombro. Seus olhos ardiam de raiva, mas ele não conseguia se vingar. Seu desgraçado inimigo estava deitado nas pedras, rastejando e charamingando. Não nos machuque. Não deixe que nos machuque, precioso. Não vamos machucar. Não é pequenos hobbits e bonzinhos. Não queremos fazer mal, mas ele pula em nós, como gatos em camundongos coitados. Pula sim, precioso. E estamos tão sozinhos. Gollum! Gollum! Vamos ser bonzinhos com eles. Muito bonzinhos. Se eles forem bonzinhos conosco, não é? Sim, sim. Bom, o que vamos fazer com isso? Disse Senna. Amarrá-lo? Para não poder mais vir se esgueirando atrás de nós? É isso. Mas isso nos mataria, mataria, choramingou Gollum. Pequenos hobbits cruéis nos amarram na terra fria e dura e nos deixar... Gollum! Gollum! Os soluços brotaram na sua garganta gorbolejante. Não! Disse Frodo. Se o matarmos, precisamos matá-lo imediatamente. Mas não podemos fazer isso. Não do jeito que essas coisas estão. Pobre coitado. Ele não nos fez mal. O Frodo poupou a vida de Esmigo. E com o tempo, ele foi se afeiçoando a ele. Frodo é quem fez o laço dessa interação dele com o Sen. E mesmo com o Sen sempre tratando Esmigo mal, Frodo é quem mais tratou o Esmigo com dignidade e respeito desde a primeira vez em que ele pegou o anel. A gente vê essa mudança gradativa do Frodo, tendo mais empatia com o Esmigo. E imitando a mesma atitude de Bilbo de poupar a vida do Gollum no primeiro encontro deles. É isso que acarreta no final para que Frodo também consiga sua salvação. Uma das características mais curiosas da piedade é que ela está profundamente relacionada com a empatia. Nossa capacidade de se colocar no lugar dos outros. E muitos pesquisadores apontam que a empatia está relacionada com o desenvolvimento de algumas áreas do cérebro, como a amígdala. E eles vão se contrapor com sentimentos de impulsividade, como o de matar o Gollum, por exemplo. Tanto Frodo como Bilbo sentiram naquele momento que eles estavam no controle da situação e que o Esmigo não era um monstro. Era alguém digno de pena e que não oferecia um risco imediato à vida deles. Mas e o Gollum? O Gollum também foi um dos portadores do anel. Ele foi o que mais ficou com o anel dentre todas as criaturas. Ele só perdeu para o próprio Sauron. E o Esmigo também tem uma passagem importantíssima sobre piedade. Tanto que no Cartas, o livro novo de Cartas de J.R. Tolkien, um dos temas que o Tolkien mais falou para diferentes remetentes depois da conclusão do Senhor dos Anéis, e é uma das semáticas que ele diz tratar com mais pesar, é a possível redenção do Esmigo. Quando o Esmigo está prestes a conduzir os hobbits para a toca da Laracna, ele tem um momento decisivo. Tem uma passagem em que o Frodo e o Senna estão dormindo. E o Gollum se debruça em cima do Frodo e começa a observar como o Frodo foi afetado pela viagem. Como ele está mais fraco, como ele está muito mais magro. E ele começa a ter piedade do Frodo. Ali é o momento mais próximo de redenção do Esmigo. Mas aí o Senna levanta, vê o Esmigo debruçado em cima do Frodo, observando ele diretamente, e já nem perde tempo, já começa a xingar ele. E aquele sentimento que estava emergindo no Gollum passa. E talvez as coisas precisavam acontecer como aconteceram, até por desígnio de Eru e Lúvatar. Mas nós nunca saberemos o que teria acontecido se esse sentimento de piedade vingasse no Esmigo. E se ele se arrependesse de fato. E pra fechar o arco, o Senna não podia ficar de fora. Não são todos que lembram, mas o Senna também foi um portador do anel. Entre a toca da Laracna e o resgate do Frodo, o Senna carregou o anel. E isso modificou ele. Mesmo que brevemente, o Senna agora entendia mais o fardo que o Frodo estava carregando. Antes ele imaginava, mas agora ele conhecia esse sentimento. E isso floresce com o Frodo, mas reverbera no Esmigo. No último encontro dos três, nas portas da Montanha da Perdição, depois de tudo que aconteceu, e depois da traição, o Esmigo aparece e ataca eles de novo. O Esmigo é derrotado. E Sen, olhando pra ele ali, no chão, tem piedade dele. Ele poupa a vida do Esmigo. Em grande parte, por agora enxergar o efeito do anel naquela criatura. De ter um novo olhar com ele. E agora entendendo que ele também foi profundamente marcado por aquele fardo. Algumas pesquisas apontam a correlação de experienciar sofrimento com o desenvolvimento de empatia. Pessoas que passaram por experiências ruins, mas que não fossem tão ruins a ponta de serem experiências traumáticas, demonstravam ter mais empatia do que pessoas que não passaram por experiências de sofrimento. O que a gente consegue ver aqui é que o Sen desenvolveu o repertório. Ele entendeu. Ele conheceu o efeito do anel no fardo do Esmigo depois de cortar por um tempo ele. De um jeito que ele não tinha visto antes. Talvez essa experiência do Sen, essa maturidade, foi o degrau que agora permitiu que o Sen tivesse a piedade do Esmigo. Sen poupa a vida do Esmigo. E isso é decisivo, porque nesse momento a jornada do anel se completa. Quando Frodo falha na sua tarefa, a gente não sabe se Sen teria força ou ímpeto para impedir ele. Mas é através da piedade desses personagens que Esmigo estava lá para impedi-lo. E se restar alguma dúvida, o próprio Tolkien fala sobre isso. No rascunho da carta 181 para Michael Strath publicado no livro Cartas de J.R. Tolkien. Nesse ponto, porém, a salvação do mundo e a própria salvação de Frodo são alcançados por sua piedade prévia e seu perdão pelos ferimentos. Em qualquer momento, qualquer pessoa prudente teria dito a Frodo que Gollum certamente o trairia e poderia roubá-lo no final. Ter pena dele, abster-se de matá-lo foi uma insensatez ou uma crença mística no valor por si só fundamental da piedade e da generosidade. Ainda que desastrosas no mundo temporal, ele o roubou e o feriu no final. Mas por uma graça, essa última traição ocorreu em uma junção precisa quando a última má ação foi a coisa mais benéfica que alguém poderia ter feito por Frodo. Por uma situação criada por seu perdão, ele próprio foi salvo e aliviado de seu fardo. A piedade é uma raiz fundamental na obra de Tolkien. Não só pela estruturação da história e pelos eventos que nela ocorrem, mas por ser um elemento de redenção, de evolução e de alinhamento com o que deve ocorrer. Quando esses personagens poupam uma vida, eles poupam ao mesmo tempo a si mesmos. E eu falei dos Hobbits Portadores do Anel, mas se você estiver com os olhos abertos, você vai ver vários outros personagens também. E pra gente fechar, comenta aqui, qual desses momentos você achou o mais decisivo pra obra? Já senta o dedo do gostei, se inscreve, ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais. Se quiser ver eu falando de psicologia ou outros temas além de Tolkien, é só me seguir aqui nas minhas redes. Até o próximo vídeo e Anar Kalva Tiliana. E Anar Kalva Tiliana